Meu rio pequeno, braço líquido dos campos Rodeado de barrancos, corruído pelos anos Vai arrastando folhas mortas e saudade Por do sol de muitas tardes, ilusões e desencamos Cruzando vales, chapadões e pantanais Bebedouro de pardais, branco espelho de luar O seu roteiro não tem volta soteída Pra afindar a sua vida, amplidão azul do mar Riozinho amigo, são iguais as nossas águas Também tem um rio de mágoas a correr dentro de mim Cruzando na alma, campos secos e desertos Cada vez vendo mais perto o oceano de meu fim Vizinho amigo, nasceste junto à colina Era o frio da água de mina E cresceu tão lentamente Varjeando matas, ramagens, juncos e flores Passarinhos multicores Seguiram vossa corrente Riozinho amigo, quantas vezes assistiu A senos de quem partiu Encontro dos que chegaram Foi testemunha de muitas suras de amor Quantas lágrimas de dor Suas águas carregaram Riozinho amigo, sobre areia do remanso Animais em seu descanso Ali vem matar a sede As borboletas em suas margens se amontoam E depois alegres voam Na amplidão dos rancos verdes A brisa encrespa O seu rosto de menino Como o mais terno e divino Beijo da mãe natureza Lindas paisagens Madrugadas coloridas Encontros e despedidas Seguem vossa correnteza Os caos... E depois en SEU a monstato Seguem vossa correnteza Orde. Obrigado.